Música DJ Isaac, olha só, oi DJ Red, olha só Tem uma nova, tem uma nova, tem uma, tem uma nova DJ Isaac, olha só, oi DJ Red, olha só Tem uma nova, tem uma nova, tem uma, tem uma, tem uma nova É o rap, o Isaac, espiscula já nos tampou, com os pontinhos na montagem DJ Isaac, olha só, o DJ rap, olha só Tem uma nova, tem uma nova, tem uma, tem uma nova DJ Isaac, olha só, o DJ rap, olha só Tem uma nova, tem uma, tem uma, tem uma nova DJ Isaac, olha só, o DJ rap, olha só DJ Isaac, olha só, DJ Hack, olha só Tem uma nova, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma nova Os pontinhos na boca